Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje vamos falar mais uma vez, abordar mais uma vez a questão aí do Natal, do Ano Novo, né? O cantor Cristiano Neves já está há cerca de 14 dias no Beneficência Portuguesa. Ele passou mal, né? Antes do Natal, a gente teve que estar lá passando o Natal no Beneficência Portuguesa. O Ano Novo não foi diferente, ele também esteve lá, né? Passando o Ano Novo no Beneficência Portuguesa. A expectativa é que nesta terça-feira, né? Ele possa ter alta. Terça-feira, agora dia 4 de janeiro. Nós estamos aqui na expectativa realmente que ele saia, que ele volte para casa, porque ninguém merece ficar no hospital, né? Com toda aquela alimentação que não é muito boa, embora esteja, né? Sobre os cuidados médicos, que é importante, mas bom mesmo é a sua casa, a cama que você dorme, né? Então, a sua casa é diferente, né? De um leito de hospital. Então, estamos aqui para pedir para você mais uma vez, orações, né? Agradecimentos. O Cristiano, ele gravou vídeo, né? Tanto no Natal, quanto no Ano Novo, ele gravou os vídeos. Já estão aí no nosso canal, ele falando como é que passou o Natal, mostrou o quarto, onde ele fica. Então, você que acompanha o nosso canal, está por dentro de tudo, já está sabendo, né? Tem, inclusive no vídeo, ele afirmando que pode sair na terça-feira, né? E é os nossos desejos, é isso que a gente quer aqui, que o nosso cantor volte, né? Recuperado, né? E que melhore rapidamente para voltar a cumprir a sua agenda de shows, né? Que não vai ser fácil, né? 2022 vai ser um ano promissor para ele, né? Ele que está acreditando muito e nós também estamos juntos, né? Nessa corrente. E os nossos desejos em 2022 é que ele possa sentir um pouquinho do calor dos seus fãs, aquele assédio, enfim, aquela questão toda de ser aclamado em seus shows. Isso para a gente é muito interessante, é o que a gente pede, né? E pede também saúde para o nosso cantor Cristiano Neves. Eu resolvi fazer essa nota hoje à noite aqui porque amanhã ele pode ter alta, né? E a gente também vai divulgar no nosso canal, mas é importante que a gente esteja aqui, né? Nessa corrente boa, nessa corrente de oração, agradecendo sempre, né? O carinho dos nossos amigos, dos nossos fãs, né? Quero mandar um abraço para a Teófila, para a Nalva, né? Para o Alair, para muita gente que acompanha esse canal. Eu falei em nome de três pessoas aqui, mas tem tanta gente, né? Nós já estamos aí chegando a cerca de 30 mil inscritos no canal. Então o canal vai crescendo, né? Ele vai crescendo com a sua força, né? Com o seu carinho, com os seus comentários e a gente não tem pressa, né? A gente vai criando conteúdos de qualidade, você vai gostando e mais pessoas vão caindo aqui e vão vendo que o canal é um canal sério, que tem inúmeras entrevistas, né? Nós temos entrevistas aqui para você assistir com grandes artistas do Brasil, né? E agora eu vou entrar de férias a partir do dia 12, eu viajo, né? Vai ter muito conteúdo das praias, né? Que eu vou, eu gosto sempre, eu gosto sempre de descansar nas praias, né? Do Nordeste, principalmente Porto Seguro, João Pessoa, Natal. Mas desta vez, esse ano, eu vou para Porto Seguro e vai ter muito conteúdo de lá. Vou mostrar muita coisa boa para você. Então eu não vou esquecer, eu vou entrar de férias da emissora de rádio que eu trabalho, mas eu não vou estar de férias aqui do canal, não. Eu vou estar sempre comunicando com você, abraçando você com muito carinho, de onde eu estiver, tá bom? E eu vou estar, com certeza, em Porto Seguro com a minha esposa, né? Vamos lá dar uma descansada, né? Neste início de ano e depois a gente volta com tudo para os nossos trabalhos aqui na emissora que eu trabalho, tá bom? Por hoje é só, gente, era só isso mesmo. Passei aqui só para dar uma nota para você. Hoje nós estamos na expectativa que o Cristiano Neves saia do Hospital do Beneficência Portuguesa nesta terça-feira. E se ele sair, evidentemente que eu estarei aqui dando uma nota em primeira mão para você, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã com a nota do cantor Cristiano Neves saindo do hospital. Se Deus quiser, ele arde querer. Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagino quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher E aí E aí E aí